Olá pessoal, e hoje nesse vídeo vamos ver ilusões de ótica de vocês. Mas antes, se inscreve aqui no nosso canal, dê o seu like, ativa as notificações sobre vídeos do canal, beleza? Então bora lá. Se você fez tudo isso, eu te falei agora e você merece que eu comece. Então gente, se vocês me perguntaram que eu tô olhando pro lado, se eu tô olhando pro lado, desculpa gente, mas o monitor tá aqui, eu tenho que ver, o monitor da câmera tá aqui, eu tenho que ver do lado também, porque as fotos entenderam, né? Vocês entenderam. E também as fotos tá aqui, eu tenho que ver, ah, tô muito cantada aqui, tá? E eu tenho que ver que essa câmera tá gravando aqui, tem computadores no fim, tem que ver aqui que tá gravando, senão dá ruim pra minha vida, tá? Então vamos para o primeiro. Mas, tá gente? Já achou seu like? Então bora lá. Então gente, essa imagem foi muito legal, parece que a véia tá flutuando. Não é uma véia, eu não sei, é uma véia, uma véia, uma véia. É Rose Sclade. Chama ela Rose Sclade, o nome dela é Rose Sclade agora. Os Sclade. Chama mais o microfone aqui, gente, eu não vou deixar assim não, tem que gravar o vídeo aqui, né? E eu não posso deixar esse microfone rindo ali não, gente, vai, vai. É muito legal. Porque parece que ela tá flutuando, mas não tá flutuando, ela tá na areia, mas a bandeira tá ali. Aí, colocou bem do lado dela, quando foi tirar foto dela, o que aconteceu? A bandeira desgramada tava ali. Aí estragou a vida dela agora. Porque ela vai estar no canal do Pedro Estrela aí, ó. Vamos para o próximo. Em 3, 2, 1 e vai. Que legal. Adoro isso aqui. Basicamente, a mulher, o homem, né? Se você é homem, mulher, não sei. Não. Colocou o cachorro na frente dele, ou dela. O cachorro na frente dela, bem na cabeça, ou também porque ele pulou na roda dela, bem na hora, tirar foto e... Aí, o cabeça do cachorro e o cachorro... Que cachorro é esse, né? Que cachorro pra mim. Vou comentar mais um pouquinho aqui. Ai, que cara de boneco é essa? Tu não vai, mamãe, não. Sou a China. Peso. Não perda uma notificação desse vídeo, não. Pelo amor de Deus. Vamos ver o próximo. Em 3, 2, 1 e vai. Não entendi. Não, isso aqui eu não entendi, não. Ok, porque eu não gostei. Será o próximo. Em 3, 2, 1 e vai. Gente, eu já tentei de várias maneiras aqui, gente, na hora, né? Eles me mostraram já. Nossa, gente, não é de ponta-cabeça. Literalmente. Pare de ponta-cabeça. Mas eles não estão de ponta-cabeça. Basicamente, é só um negócio em pé. Que eles estão assim. E eles viraram. Nossa, o trabalhão que deram pra fazer isso, gente. Cês nem imaginam. Isso aqui parece o teto, né? Mas não é teto não, gente. Cês não tão entendendo. Cês não tão entendendo, gente. Eles tão no teto. Literalmente. Estão no teto. Estão no teto. Isso aqui é o piso, gente. Não tá entendendo. Não tá entendendo. Eu tentei de várias maneiras, ó. Ó. Super tape. Perna dele. Vamos para o próximo. Em 3, 2, 1 e vai. Muito desculpado. Ah, não. Cês não deve ouvir nada, né? Desculpa, né? Desculpa pelo som, gente. Mas porque eu tô até que falar sem voz, né? Se você fica longe do seu celular, dá pra ver uma mulher. Uma mulher. Uma mulher. Uma mulher mesmo. Dá pra ver uma mulher. 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 Una mulher. Uma mulher. Que isso? Parece que tá mexendo, né, gente? Parece que ele está mexendo Mas não está mexendo, não Porque vocês estão vendo que ele está mexendo Mas não está mexendo, gente Está parado Se você olhar De lado É uma imagem comum Mas se você olhar de frente pra ele Você está focado no olho Vamos dizer, você está focado só no olho Você não está focando mais em nada Então, é isso que dá essa reação aí Por quê? Porque os lados Se você olhar pro cantinho de olho E você estiver prestando atenção no negócio A imagem fica parada, entendeu, né? Eles entendem, né? Então, gente, vamos para o próximo Em 3, 2, 1 e vai A mesma coisa Você está prestando atenção só no meio Então, os outros lados Com essa pintura Teu olho, teu cérebro entende Que tem que mexer alguma coisa Então A mesma coisa Em 3, 2, 1 e vai Tem que deixar o microfone Mais perto de mim, gente Me desculpa Mas eu vou ter que fazer assim Tudo bom? Não vai rolar, não Não vai rolar, não Então, gente Vamos para o próximo Em 3, 2, 1 e vai Ah, não Esse aqui não é o próximo Era o próximo Nossa, que legal Legal também Gostei Muito legal Sai o próximo Em 3, 2, 1 e vai Gostei também Nossa, esse aqui é uma ilusão de ótica Muito boa, hein Eu estou sem dado aqui Por isso que não vai dar para fazer isso aí Senão eu já teria perdido Uma editora que vai fazer isso aí Tá, gente Mas desculpa, gente Não temo a iluminação, não Não temo Eu estou com a iluminaçãozinha aqui agora, gente Desculpa, gente Eu estou mexendo com essa luzinha Eu não sei porquê Vamos para o próximo Em 3, 2, 1 e vai Diminuir um pouco Não 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 dá para diminuir Mas Você só tem que fazer uma coisa Que não tem Você só pode ver Essa music feia para caramba Nossa, meu Ele está coçando já Pelo amor de Deus Vamos para o próximo Em 3, 2, 1 e vai Nossa, gente Essa aí é a mais legal de todas Porque parece E se eu falar para vocês Que essa imagem aí Que vocês estão vendo agora Está lisa, hein Tá lisa Tá lisa Lisa Toda lisa Não tem cachoeira Não tem nada Tá literalmente Lisa E aí Vocês acreditam? Hum? Não dá para mostrar para vocês Não dá Não tem jeito de mostrar para vocês Mas se você reparar bem Está lisa esse troço Está lisa Tá, gente Se você não estiver vendo Lisa aí, gente É um desenho só, gente Na rua É um desenho Lógico Vamos para o próximo Em 3, 2, 1 e vai Gente Isso aqui É um cone Isso parece que ele está entrando lá para dentro Mas é um cone Não fica burrice, não Para o próximo Em 3, 2, 1 e vai Gente A mesma coisa Você está prestando atenção só em 1 Se você virar o olho Estou vendo Está me se mexendo Mas nunca esteve se mexendo Essa imagem Nunca está se mexendo Então É muito legal Mas nunca está se mexendo Com a vida Vamos para o próximo Então 3, 2, 1 e vai Então, gente Acabou Espero que você gostasse desse vídeo Se você gostou Dê o seu like Ativa as notificações Subirem os vídeos do canal Vê esse vídeo na tela colorida Aqui Que vai aparecer na tela colorida Um beijo para vocês E até a próxima Tchau